Nha tobia tem valor, nha tobia é de meu, nha tobia tem valor, pelo papá ganhê-tô. Música Menina o flamão gosta de mim, menina o convidambo casa, menina o telefono, manda um recado, camba dormindo com o bobo. Música Menina canto, manda um abraço pertaro, e o barco lula, um beijinho, o barco lula, e o barco lula. Música Música Menino, o frangueleta paga em etábia Você põe o preto e o vantar e banha a terra Mas a terra é cabo verde, então é cimento 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 O que você foi um bom zãordíci? Sim, meu pai também foi um zãordíci. E seu pai também foi um zãordíci? Eu também foi um zãordíci, porque minha família foi em 58, 60 anos. E eles foram fechando-se. E eles foram fechando-se com alemães, véssos, os ríksos, os ríksos, os ríksos... E eles foram fechando-se com as outras vozes, que foram fechando-se, eles foram fechando-se os ríksos, e eles foram fechando-se. E eles foram fechando-se os ríksos, eles foram fechando-se, e eles foram fechando-se mais dinheiro. E eles foram fechando-se mais dinheiro. Eles foram fechando-se no capital. Eles foram fechando-se... E eles foram fechando-se... E eles foram fechando-se. Minha passa boa Nyo nubem pila na toa undesco nana Bem bubemos mabó eka chocota Choma que a gente se nome choma de sa Nyo chigali espanhol bem complete Nota seria dinuma xeripa cané Bem bubemos mokatado na pão Pidibu flamokatada Musulman mingga tempanda Morte buusta lengana Dikitento rupaboh Dikitubu kada Musulman mingga tempanda Musulman mingga tempanda Morte buusta lengana Dikitento rupaboh 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Porque nós chamamos de vista o Centro de Vessos. Para ela, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL